Você disse, bombeiros entrando hoje no oitavo dia lá em Petrópolis, a procura desses desaparecidos não é de 182, aliás, nesse momento o número oficial de mortos é de 182, Marco Sadoc está com a gente ao vivo também para falar sobre esse trabalho de buscas, conta para a gente Sadoc sobre a dificuldade e no geral quantas pessoas estão desaparecidas, reforçando esse número, porque acredito que a cada hora que passa existe uma atualização também, né? Isso, Patrícia, números que vão sendo confirmados ao longo do dia, mais 182 óbitos já confirmados e aí os desaparecidos na casa de 90 pessoas ainda, então é um trabalho incansável aqui do Corpo de Bombeiros, eu falo do Morro da Oficina, que é um desses pontos mais afetados, há pouco houve uma troca de turno entre os militares, são dezenas que atuam aqui no Morro agora, tanto na parte baixa, como você vai ver já já, também lá na parte alta, a parte técnica que conta com os cães farejadores também teve essa chegada há pouco, então cães farejadores que vem auxiliando os bombeiros a achar esses desaparecidos, aqui nesse ponto ainda também, depois o relato de parentes e dos próprios cães farejadores apontando essa área que se chama a área mais quente, estão também tentando encontrar uma desaparecida, então o repórter cinematográfico André Fernandes vai mostrar para vocês agora, vocês terem a dimensão aqui do trabalho, a área já está bem diferente porque a todo instante eles tentam tirar toda essa lama, liberar o máximo possível para que a água escorra e dá também uma drenada nesse solo que segue muito encharcado, essa casa aqui que a gente também está mostrando desde o primeiro dia, ela está com o primeiro andar todo tomado de lama e ali onde tem aqueles dois bombeiros em azul André, nesse clarão aqui, é onde o campo farejador ontem, onde tem a cadela, na verdade a tena, apontou para os bombeiros, os parentes também dizem que há uma desaparecida ali, pelo menos, por isso que o foco dos bombeiros nesse ponto da parte baixa está bem focado. Aí a direita a gente vai girando a imagem, os cães farejadores estão ali, tem uma outra que já está ali deitada agora, também já estava fazendo trabalho, são vários que estão espalhados aqui por esse ponto, retirada de lama, aí conforme a lama vai sendo tirada a gente ver a estrutura das casas, né Patrícia e Juliano, que é algo realmente impressionante, ver como que ficaram essas casas, o que restou dessas casas, a estrutura desses imóveis e ali uma também, que é a branca, que a gente consegue ver cada vez melhor, essa casa com a parede branca, que também estava tomada por terra e entulho. Essa parte aqui tinha, desde lá de cima até aqui embaixo, pelo menos 80 casas. Aí o André vai chegando na parte alta do morro, ao longo da manhã tem sido assim, eles vão chegando também até a parte mais alta, então são buscas por todos os pontos, grupos concentrados também naqueles pontos da parte mais alta, onde os parentes também indicam que há a presença ali ainda de desaparecidos, que ainda há desaparecidos em vários pontos ali da parte alta do morro da oficina. Trabalho então incansável, que a gente segue acompanhando, os moradores vêm e retiram o que podem durante a noite, tem a busca também em outros locais. Juliano foi na Chácara Flora, sabe qual é a situação do centro de Petrópolis. Aquele pai do Gabriel que segue de uma busca incansável pelo filho, que foi arrastado junto com os ônibus, hoje é mais um dia da Força-Tarefa de voluntários procurando pelo Gabriel. Então vamos seguir acompanhando aqui na esperança de encontrar esses desaparecidos. É uma angústia muito grande dos parentes, diante também aqui da chegada de mais militares e mais voluntários. Seguimos aqui então em Petrópolis, a região Sarnanduí, agora saiu um solzinho, mas ainda há previsão de chuva até sábado, a gente sempre faz essa cobertura, Patrícia e Juliano de olho lá no céu, porque o solo está bem encharcado. Cada chuva forte preocupa muito. Ontem teve uma outra pancada às sete horas da noite bem forte, houve uma paralisação nas buscas, como tem acontecido. A sirene que fica aqui perto do morro da oficina tocou, assim como outras tantas tocaram, alertando o risco de desabamento, de lisamento. E aqui na pedra também, sempre os bombeiros postos de olho para que qualquer movimentação do solo, das pedras de terra, eles sejam avisados, os próprios militares, para que não haja nenhum tipo de outro ferido diante de toda essa tragédia que a gente já está acompanhando. Volto com vocês. Sadoque, você já está aí no sétimo dia, a gente se encontrou durante essa cobertura e você falou que voltou a chover ontem e que há previsão de chuva. Como é que está essa situação da chuva? Enquanto eu estava aí, chovia, alagava as ruas, a gente tinha até um desespero para ir para locais mais seguros. Como é que tem sido quando chove? Ontem não foi desse jeito, Juliano, é que você vai se lembrar muito bem naquela chuva de quinta-feira. A nossa equipe estava se deslocando e todos nós nos comunicando, porque a água subiu muito rápido. Não foi assim ontem, porque há o apoio de outras prefeituras, tem equipe do Rio de Janeiro, de Niterói, de Magé, de Duque de Caxias para fazer a limpeza urbana, então a própria chuva de ontem já não teve o alagamento tão assustador que a gente viu de perto, a própria limpeza dos poeiros também vai sendo avançada, então assusta o solo, fica encharcado, isso é muito ruim, esse solo aqui. André, pode mostrar de novo aqui a água correndo? Então a chuva preocupa por isso, atrapalha muito as buscas, se tivesse parado de chover o solo estaria mais seco e isso também já auxiliaria o corpo de bombeiros, até porque eles têm que sair daqui quando fica muito instável por conta da água. Mas aí ontem fez um sol, um calor muito forte, aquele calor de pré-chuva, sabe, que a gente sente que vai chover e choveu muito forte, mas não houve tanto alagamento. Essa foi a boa notícia, o Rio não ficou tão cheio como você também viu aqui na última quinta-feira. Agora já tem mais uma vez, aquele sol está sendo aqui, são nem 10 horas da manhã, já tem um sol muito forte, então é mais um indicativo aí de acordo com esses moradores que a chuva pode chegar e a previsão do tempo dá conta de que pelo menos até sábado a água cai aqui na região serrana. Marco Sadoc, nessa cobertura incansável, parabéns e obrigado. Sabe aí, Paty, vou te trazer um bastidor. O Sadoc, ele entra de madrugada e a estrutura em Petrópolis, ela está muito deficitária. Não foi um nem dois dias que o Sadoc foi dormir sem nem comer, porque a comida não chegava, o horário dele é um, o horário que a cidade funciona é outro, a gente chegou a demorar mais de três horas para receber comida no hotel, mas mesmo assim seguem firme. O André, que estava com o Fernando Davi, que agora está com ele também. Muito obrigado, Sadoc, bom trabalho para vocês aí. É, vida de repórter não é fácil, mas é isso, tudo em busca dessa missão de levar notícia para quem nos acompanha.